Você tem dúvidas se o ovo é bom ou não é bom para o colesterol ou para a sua saúde? Nesse vídeo vamos tirar todas as suas dúvidas. Ao meu lado está a nutricionista Rúbia e hoje vamos falar a respeito dos ovos e do colesterol. Rúbia, olha só o que aconteceu. Eu quero que você me explique se isso é verdade ou não. Eu cheguei aqui no comecinho do ano e fiz um exame de sangue. Aquele exame padrão lá fazia muito tempo que eu não fazia por sinal. E deu lá que o meu colesterol, o LDL, que é aquele colesterol ruim, ele estava lá com 144. E dizia que o máximo que deveria ter era 130. Então de 130 para 144 eu estava ali numa situação bem ruim. Porque a tabela ali do colesterol ela varia com relação ao risco. E no meu caso tinha que estar 130. Eu fui lá, pesquisei na internet, pesquisei lá no American Heart Association, que é o Associação Americana do Coração. E eles falaram lá várias coisas. Exercício eu já fazia, magro eu já sou, não fumo. Daí eu fiz uma alteração dietética. E a única coisa que eu fiz foi ao invés de comer 5, 6 ovos no dia. Eu comecei a comer 1 ovo. Ah, olha que legal isso, né? Porque hoje a gente sabe assim, ah, ovo é super proteico. Aham. Então assim, o ovo tem muita proteína. Vou pra academia, meu coleguinha lá come 10 ovos por dia. Sim, é o que aconteceu comigo. Tem um amigo que come 10 ovos e o colesterol dele é bom? Né? E aí você falou, caramba, por que que o meu ficou ruim? O que que a gente sabe hoje? Que existe um percentual da população que ela é sensível ao colesterol do ovo. E aí, de repente, você tá dentro dessas pessoas sensíveis. Sim, sim. Quantos ovos você passou a comer? Passei a comer 1 ovo por dia. Né? Então assim, de 5, 6 pra 1 é uma diferença bastante significativa. Sim. Quando a gente fala do colesterol num geral, né? Ah, é só o ovo que eu tenho que cuidar? Não, né? Tudo que é de origem animal. Sim. Né? E você fez algum cuidado maior com os outros alimentos? Não, eu só cortei o ovo. Só cortou o ovo. Até porque a tua dieta também é bastante balanceada. Sim. Né? Então assim, o que que a gente quer falar nesse momento pra quem está lá com colesterol alto, né? Sempre o acompanhamento é o melhor parceiro. Aham. Né? Porque assim, se eu não sei que eu tenho essa sensibilidade ao colesterol do ovo. Sim. Eu vou comer como o meu colega, como o meu amigo, como uma indicação que eu tive e vou estar correndo riscos. Sim. Né? Então o ovo pra uma pessoa, pra aquele meu amigo que faz musculação que é gigante e come 10 ovos por dia, o colesterol dele se mantém normal, o corpo dele tolera muito bem isso. Muito bem. Né? Quando eu fui refazer o exame, Rubia, ele foi pra 127. Então ele caiu de 144 pra 127. Então agora eu tô dentro dos parâmetros normais. Então olha que bacana. Só de cortar o ovo. Às vezes assim, eu vou fazer ali aquela panqueca de banana, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra você, aqui embaixo também. A panqueca de banana. Às vezes eu colocava dois ovos. Agora eu coloco um ovo inteiro e uma clara. Isso. E resolveu. Agora tem outros alimentos que às vezes as pessoas comem com frequência, que tem muito colesterol, né? Quais são, Rubia? Por exemplo, os derivados de carne, né? Eles têm muito colesterol. Então tudo que é de origem animal tem muita gordura. Salaminha, linguiçinha. Salaminha, linguiçinha, né? Então por isso que a nossa recomendação é a carne as mais magras possível, né? E tem que tomar um cuidado também, que às vezes a pessoa só tira a gordura na hora que vai comer, né? Mas quando você vai preparar, né? Então não adianta tirar aquela gordura da picanha? Ah, até adianta, né? Ajuda. Ajuda, né? Mas assim, o ideal é que a gente fosse fazer o preparo dela sem a gordura, porque aquela gordura não vai escorrer e você vai estar consumindo um pouco, né? Sim. Então assim, ai, mas todo mundo precisa fazer isso. Se o seu colesterol é normal, a gente consegue tolerar. Sim. Só tira a gordura aparente, né? Mas se você já está com índices bioquímicos alterados, então é legal cuidar, cortar, né? Diminuir. Sim. Por quê? A única forma de você visualizar isso muito claro são com os exames. Sim. Né? E aí o que vai acontecer? Quanto tempo de um exame para outro? Deu três meses. Né? Em três meses você voltou para a linha normal, né? Então assim, não foi uma coisa e não foi um sacrifício absurdo. De jeito nenhum. Para você voltar a ter esses índices, o índice dentro do normal e não colocar a sua saúde em risco, né? Claro. Porque se você não toma essa atitude, o que ia acontecer hoje? Ah, provavelmente ia começar a formar placa de ateroma na carótida, que daí pode dar um AVC, pode dar um infarto e tantos outros problemas, porque às vezes a gente acha que o colesterol alto é só um indicador bioquímico, mas ele é um indicador bioquímico que previne você de derrame, infarto e tantos outros problemas muito, muito sérios, né, Rubia? E assim, eu falo que às vezes a gente pensa assim, ah, só a pessoa que está sobrepeso ou obesa que tem risco de ter colesterol alto. De jeito nenhum. Então, assim, você é um exemplo, né? Sim. Está dentro do peso, tudo certinho, e estava com o colesterol alto. Então, é muito importante que a gente crie o hábito de procurar sempre um médico, né? Para que ele possa pedir esses exames e que a gente vá acompanhando a evolução. Claro. Então, vamos lá. Se o teu amigo faz uma dieta e é bom para ele, não quer dizer que essa dieta também vai ser boa para você. Cada organismo reage de um jeito completamente diferente. E se você quer mais dicas, mais sugestões, assine lá o canal lá da Rubia, lá no Instagram, lá o perfil dela é muito bacana, tem dicas excelentes. E se você quiser dicas de emagrecimento, saúde e condicionamento físico, assine esse canal aqui e clique lá no sininho para receber todas as notificações. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.